Qual a contratação mais decepcionante dos últimos anos do futebol europeu? A gente vai pegar esse gancho porque, certamente, no Atlético de Madrid, ele foi colocado ali como uma das contratações mais decepcionantes, né? Então, nós temos ali no enfrentamento o Hazard no Real Madrid, o Arthur no Barcelona, o Griezmann no Barcelona, o Lukaku no Chelsea, Filipe Cochino no Barcelona, Pogba no Manchester United, Cristiano Ronaldo, saudades, no Manchester United, e o João Félix no Atlético de Madrid. Deixa eu abrir lá em cima, então, Hazard e Arthur. Já tem o campeão fácil aí, mas tudo bem. É mesmo? Fácil? Fácil, fácil. Hazard e Arthur? Hazard. Pela pompa, né? Pompa, valor alto, tinha sido campeão da Europa League pelo Chelsea, arrebentando, o cara chega no Real Madrid, aí o cara não consegue entrar em forma, o cara não consegue ter minuto. E além de tudo, o Real Madrid, acho que é eliminado pelo Chelsea, ele fica chorando, vai abraçar os amigos lá. Ah, pô, inferno esse tudo, Hazard. Hazard, tranquilo, tranquilidade. Então, vão ali pra baixo, Antoine Griezmann e Lukaku. A volta do Lukaku foi decepcionante. Você pega os números do Griezmann no Barcelona, não são ruins. A bola não foi boa, mas a volta do Lukaku no Chelsea, ela é uma merda. Tá, eu vou de Lukaku também. Cara, eu iria de Griezmann. Eu iria de Griezmann. Griezmann, principalmente pelo que a gente viu ele mostrando agora na Copa do Mundo, ele foi, é que também foi mal aproveitado no Barcelona, já chegou com muitos problemas, muito burburinho. E pelo investimento também, a treta que foi pra tirar do Atlético de Madrid, eu vou de Griezmann. Mas quando eles ganharam... O Lukaku, eu acho que não fez 10 gols nessa volta aí. Não, foi ridículo. E depois foi da entrevista falando que queria voltar pra Inter de Milão. Um gol, ele fez pelo menos um gol que eu gostei. De 44 jogos. Eu não vou dizer qual que foi o gol, mas teve um que ele fez que eu gostei. Ah, eu sei. Eu gostei bastante. Eu também sei. Pô, o Lukaku podia nunca mais aparecer aqui no Diplac, hein? Na moral, ele e o time do Chelsea inteiro, que vai pro espaço. Ó, Felipe Coutinho e Pogba. Pogba. Pogba, pra muitos, o vagabundo da bola. É esse, não, pra muitos, ele é o vagabundo da bola. Ele joga quando ele quer, cara. É impressionante, cara. Qualidade que tem, muito bom. Agora, o Felipe Coutinho foi um fiasco também no Barcelona. Porque ele tava vivendo o melhor momento, né? É, o mesmo time, querendo arrasar. Forçou, né? Forçou pra sair. Lembra que ele teve o negócio nas costas? Ele parecia o VPP. Ele teve o negócio nas costas, aí ele pegou um voo da Inglaterra no Brasil e ficou bom no voo. É, não, a saída... Foi um milagre, um milagre do avião. A saída do Liverpool foi complicada. E foram 145 milhões de euros, né? O valor foi bem alto. Felipe Coutinho. O Pogba, apesar de tudo, ele ainda foi a história do vagalume, né? Do acende e apaga. Apesar de tudo, você ainda tem o Pogba, mesmo não estando muito afim, ainda com a capacidade de desequilibrar e tal. O Coutinho chegou a ser vaiado pelo torcedor no Camp Nou. E aí chegou a responder a vaia do torcedor. Não gostou, se comportou mal também com a torcida dentro de campo. E ainda foi emprestado para o bairro de Munique, fez gol naquele 8x2. É, eu acho que o Coutinho é uma decepção maior. É, eu acho que o Coutinho foi o Coutinho. Dá pra falar isso aí, né? É verdade. Pode crer, pô. É verdade. É, Couto. É, Coutinho. Aquele outro doido no Coutinho, então. Todo mundo foi no Coutinho? Coutinho, Coutinho. E aí, Cristiano Ronaldo e João Félix. Então, mas o Cristiano Ronaldo, essa volta dele para o Manchester United, se o Manchester United passou a última Liga dos Campeões para o mata-mata foi por causa dele. É, sem dúvida. O final agora foi uma porcaria. É, o decepcionante são os últimos seis meses. Exato. Mas aí não é o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano... O que é muito decepcionante? O que? Nos últimos seis meses? O que ele fez? Nos últimos seis, foi. Muito. Muito. Que ganha... Nos últimos seis, foi. Foi. Tipo, passa do decepcionante para um vergonhoso. Foi. Foi. De ficar de cara feia no banco, de sair do estádio antes do jogo terminar. Por que isso? Por isso que eu acho pior do que o João Félix. Apesar do João Félix ter sido uma bolada, ele foi contratado com status de promessa. É a mesma coisa do Ender. Mas o Cristiano entregou, né? É promessa. Então, mas o Cristiano, ele é um ídolo. É exemplo do próprio Arthur também, né? O Arthur promessa, né? O João Félix não tem culpa que pagaram a bolada que pagaram por ele. É claro que ele tem. Ele mostrou para isso. E dentro do ambiente que ele foi colocado de retranca. Mas para mim, ainda é ele. O Cristiano entregou. Eu acho que pela história do Cristiano... Eu entendo o ponto da Gi. O coletivo prejudicou demais o João Félix. Mas, assim, independentemente desse fator, né? De qual o fator que explica. O fato é, o Cristiano, o Ronaldo entregou alguma coisa na temporada passada. O João Félix entregou menos no Atlético de Madrid. Então, eu vou no João Félix aí. Que dor. Fala isso. Vai, vai, vai. E aí, depois você vem com um papinho de Romel aí, que é melhor que o do Dracena. Não esquece. Porra, ele não esquece, cara. Eu vou embora. Mais uma. Filipe Coutinho e João Félix. Coutinho. Coutinho. Faça essa. Vai também, Cardinho? Coutinho, porque já era uma certeza do futebol. E outra, gastou cento e não sei quantos milhões. Cento e quarenta e cinco milhões. Isso é quase de graça, né? Quase de graça, né? Pelo que pagou, foi de graça. Foi. Eu tinha ali projetado uma final interessante, complicada. Você tinha projetado o Cristiano Ronaldo. Mas aí vocês derrubaram, né? Você se enferrou, é. Vocês derrubaram. Porque agora ficou fácil, desde que o Jorge falou. Tranquilo, o vencedor já... Aí ele arrasar, não tem como. Não tem muitas ideias. Razar, razar. Razar. E o Razar também sendo a contratação mais decepcionante dos últimos anos do futebol, né? Do Real Madrid. Foi eliminado. Europeu. Pelo Chelsea, não foi? Foi eliminado, porque ele sai chorando. Vai cumprimentar os caras. É, é. É isso, sim. Sim, sim. O Real é eliminado, ele tá no Real. Na semifinal da temporada redrasada. E ele vai e cumprimenta os caras do Chelsea. Dá risada no meio do campo com os caras. Aí a final é Chelsea City. É isso mesmo, ele vai dar risadinha lá. É uma polêmica isso. Tinha que ter dado no pé de ouvido dele. E prometeu, quando o Real Madrid foi campeão da Champions, nessa última temporada, que daria tudo de si e que faria a melhor temporada da vida. Nós vimos. Melhorou nada, não mudou nada. Então, aqui, segundo a galera do The Plague, segundo vocês, né? Segundo a imprensa, né? Como gosta de dizer. Diz a imprensa. Pior contratação, né? A contratação mais decepcionante, né? Nos últimos anos do futebol europeu. É o Eden Hazard do Real Madrid. 73 jogos no Real Madrid, né? Apenas, né? Nem 100 jogos o cara fez. Impressionante. Tá maluco. E sete gols marcados. Põe ele na taça aí, produção. Põe ele na taça aí, produção. Aê, garoto! Coisa linda. Vai fazer um mata-mata desse aqui no Brasil.